Olá, meu querido aluno Secate, aluno do curso Colégio Curso Almirante Tamandaré. Aqui o seu professor Fábio Maziotti e nós estamos com essa videoaula com o objetivo muito específico, orientar você para a avaliação que teremos em breve, a nossa PB1, estilo Unicamp. E você, aluno da primeira série, hoje tem a oportunidade de ter aqui essa videoaula focada, direcionada para a sua prova, para o seu aprendizado, para que você possa ir manter o seu padrão. Espero que você tenha já resolvido a lista de exercícios que o professor enviou por meio da escola, tenha realmente feito, refletido sobre ela, porque nós vamos aqui escolher alguns exercícios, exercícios aqui importantes, os principais tópicos aqui que contemplem, que possam varrer de maneira mais profunda o conteúdo, para que possamos orientar você adequadamente. Tá legal? Vamos lá então, se você está em casa, está tranquilo? Vamos lá então. Então, aqui nós temos nosso slide, nós temos nossa projeção. Então, aula complementar, nós vamos abordar três assuntos. Sempre aquela pergunta do aluno, professora, alguém que vai cair na prova, tá? São três assuntos cobrados nessa prova. A parte de variantes ou variações linguísticas, né? Lembra disso aí? Variação geográfica, socioeconômica ou sociocultural, a variação etária, histórica, situacional, né? Então, isso aí é importante, tá? Também teremos aqui a avaliação de português no que se refere à acentuação gráfica e também a parte de emprego do IFEM. Então, são esses três tópicos. Então, foque nisso que vamos muito bem. Vamos lá então. Tá aqui? Primeiro tópico, então, a parte 1 desse material, do seu material que recebeu também, variações ou variedades linguísticas. Tá aqui então, eu selecionei para você a questão 1 para que possamos discutir. Vamos lá então. Suponha um aluno se dirigindo a um colega de classe nesses termos. Venho respeitosamente solicitar-lhe se digne emprestar-me o livro. Bom, um colega de classe falar dessa forma não é necessário, né? Ele sobre adequar a linguagem dele ao momento, ao interlocutor? Não. Nós aprendemos aqui que linguagem é como roupa. Não podemos ir à praia de paletó e gravata, nem um casamento de regata e bermuda e chinelo. Então, assim como existem momentos adequados para vestimenta, há também situações, contextos e momentos adequados ou não para a fala. A atitude desse aluno, portanto, se assemelha à atitude do indivíduo que ele comparece a um baile de gala trazendo esboque. Não, ele está adequado, né? Houve uma inadequação aqui, certo? Então, você vai marcar inadequação também aqui. Vai audiência como autoridade de short e camiseta? Hã? Aqui, houve uma inadequação, mas a inadequação trocada. Nós temos aqui uma situação informal em que foi utilizada a linguagem formal. Aqui, você tem uma situação formal com o short, que seria a linguagem informal. Percebeu aqui, então? Que ele acabou trocando aqui. Então, a letra B, quem marcou, errou pela troca. O gabarito da letra C, vai à praia de terno e gravata. Então, a praia é o momento informal, assim como em sala de aula com colega também é informal. E usar terno e gravata da praia é tão incompatível com essa linguagem empregada com aluno em sala de aula. Tudo bem, então? Por terno e gravata é adequado para a Câmara dos Deputados, e o marco de chinelo também está adequado. A dúvida aqui fica entre B e C, mas aqui houve a troca da letra B. A letra C é que está de acordo com o exemplo dado. Beleza pura? Você entendeu? Vamos à próxima questão, então. É a questão 2 do seu material. Tá lá, então. O texto abaixo é exemplo de linguagem cotidiana em sua modalidade oral. Pessoa dirigindo-se a um segurança de órgão público. De uma variedade que difere gramaticalmente em vários pontos, não há padrão. Aí temos aqui a frase aqui. Me fala, por favor, aonde posso queixar-me... Ou me queixar onde posso... Aliás, me fala, por favor, aonde posso queixar das grosserias que o atendente fez pra mim. Olha só. Aonde está inadequado aqui, percebeu? Aonde é somente pra movimento. É queixar-me ou me queixar, tá? Onde posso me queixar das grosserias que o atendente me fez. Não é possível que vocês não respeitem os mais velhos. Não é possível que vocês não respeitam os mais velhos. Então, eu disse aqui uma variante informal. Ele é um nível informal. Ele quer saber a alternativa em que a reescrita tem as mesmas informações, obedecendo a norma culta. Então, tá aqui. Ó, me fale aonde. Esse aonde já invalidou. Aqui não pode ter que ser onde. Opa, letra B. Fala-me, por favor, onde posso me queixar das grosserias que o atendente me fez. Não é possível que vocês... Não pode. Fala-me é fala tu. É segunda pessoa. Vocês é terceira. Então, não podemos misturar segunda com terceira. Passa. Por favor, fala-me. Tá na segunda, olha. Onde posso me queixar das grosserias que o atendente fez para mim. Vocês de novo. Então, aqui está inadequado. A próxima. Fale-me. Opa, que eu fale que tu fales que ele fale. Fale-me, terceira pessoa. Por favor, aonde? Não dá. Esse aonde não cabe aqui, né? Então, só pode ser a letra E. Não é isso? Fale-me, por favor, onde, perfeito, posso me queixar das grosserias que o atendente me fez. Não é possível que vocês... Então, note que existe uma diferença muito pequena entre a letra B e a letra E, que deve ter sido a sua dúvida. Eu tenho quase certeza disso, né? Então, a diferença qual é? É fala-me e fale-me. Fala-me é segunda pessoa, é tu. Eu não posso misturar o tu com vocês. Isso é uma inadequação gramatical. Então, a letra E é a compatível aqui, é a correta, adequada para essa questão. Beleza pura? Tranquilo? Próxima questão. Opa, entramos na segunda parte agora, então. Então, você entendeu sobre variedades linguísticas, entendeu aí que temos várias variantes que devem ser respeitadas, devem ser de acordo com a adequação do contexto, do interlocutor. Vimos na sala de aula isso aí, revisamos, acabamos de revisar tópicos importantes. Lembrando que temos a variante etária, a variante histórica, a variante regional ou geográfica, situacional, não é isso? A variante socioeconômica, revise isso que é tudo importante. Tá joia? E agora, na parte de gramática, mais especificamente, acentuação gráfica, nós vimos, então, que existem regras gerais e regras específicas de acentuação gráfica. Lembra disso aí? Regras, digamos assim, especiais, mais específicas. Existe uma regra geral que ninguém pode derrubar. Qual é? Exatamente. Todas as proparoxítonas são acentuadas graficamente. Ok? E existem outras regras gerais aí, das paroxítonas, oxítonas, monossílabos tônicos, né? Nós sabemos disso aí. Agora, as regras especiais, elas podem sobrepujar as regras gerais, exceto a das proparoxítonas, que é intocável, é regra intocável. Aí, temos aqui na questão 1, que também é a questão 1 do seu material da parte de acentuação gráfica. A presença do acento gráfico em polícia, substituí-lo e derrotá-lo, justifica-se pelas mesmas regras de... Então, o acento foi omitido internacionalmente, né? Vamos lá, então. A melhor forma de resolver isso aqui é você dizer, é você ter em mente quais são aqui as regras que vão reger cada uma dessas palavras. Então, vamos. Polícia, o que é? Anote aí, então. Polícia é uma palavra paroxítona terminada em ditongo oral crescente. Na verdade, é aquela regra que eu falei pra você das oxítonas, né? Então, paroxítonas que não se encaixam nas regras oxítonas, tá lembrado? Qual é a regra pra acentuarmos palavras oxítonas em português mesmo, hein? Pois é. As palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, né? Como cajá, café e giló, né? E em ENs, né? Como também e parabéns. Quais são as paroxítonas que vamos acentuar? Todas aquelas cuja terminação não coincidirem com as das oxítonas. A gente foi explicado em sala de aula, tá bem? Então, nós temos essa distinção aí, tá? Então, aqui, polícia, não se encaixa nas oxítonas. Mas podemos especificamente dizer que a paroxítona é terminada em ditongo oral crescente. Já substituí-lo, são duas palavras, hein? Substituir, que é uma palavra oxítona, e lo, que é uma monossílabo átono. O monossílabo átono não se acentua. E essa aqui é uma oxítona I. Só que a oxítona I não vai ser acentuada. Mas essa aqui eu acentuo por quê? Porque é uma regra especial da segunda vogal tônica do hiato. Quando houver a segunda vogal do hiato I ou U, sozinha na sílaba, ou seguida de S, eu vou acentuar. Quais são as exceções? Se houver NH na sílaba seguinte, logo imediatamente, né? Se houver uma letra I repetida, tá? Ou se houver, nesse caso, a letra repetida I ou U, ou se houver o que mais? Se houver, exatamente, se houver o ditongo em palavras paroxítonas. Beleza, pura? Não é o caso aqui, você tem esse I sozinho, é acentuado. Então, é a segunda vogal do hiato. Derrotá-lo, qual é a regra? Exatamente. Exatamente, é a palavra oxítona terminada em A. Vamos ver, então, qual é a que se encaixa. Bom, se você for analisar por substituição, né? Por troca aqui. Ausência comunitária, bíceps, tórax e amável, a primeira aqui, toda se encaixa com polícia. Não, professor. Só ausência comunitária, bíceps não. Bíceps também é semelhante à polícia porque é a regra de paroxítona. Ou até melhor, é a regra das oxítonas que não se encaixam em paroxítonas. Beleza? Então, a regra de bíceps e polícia é a mesma. Está valendo aqui. De tórax também e de amável também. São todas paroxítonas. Ou terminadas em ditongo oral crescente, ou ps, ou x, ou l. Que se diferem das oxítonas. Substituindo a segunda vogal de ato, itaú, tá? Sim. Então, a letra A está valendo. Letra B, não. Influi, não é influi. Viúva, está valendo, que é a segunda vogal de ato. Arguilo, não. Arguilo, não, porque é ditongo, não é hiato. Grajaú, está valendo. Então, por enquanto, letra A, letra C e letra E. A letra A vai ser eliminada com derrotá-lo, porque derrotá-lo é oxítono. Cuidado com essa pegadinha, hein? Tá? É monossílabo átono. Já aqui é tônico, olha. Certo? Mas é tudo monossílabo. E a regra das monossílabas não se encaixam como das oxítonas. Então, a letra A você eliminou porque é átono, não é acentuado. E a letra E, apesar de ser acentuado, é regra diferente. Aqui é oxítono e aqui é o quê? O verbo da monossílabo tônico. Então, o que sobrou para a gente? A letra C, bíceps, viúva e xodó. Bíceps está igual polícia para oxítonas, viu? Viúva é igual substituí-lo, segundo a vogal do hiato. E xodó, tal como derrotá-lo, oxítona terminada em A e aqui em O. É a mesma regra. A, E, O em ENS. Se encaixou aí, está valendo a regra. Beleza? Pura? Questão 2. A proposição em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. E aí, como é que fica? Vamos lá, então. Bom, violenta e torta não tem acento. Eliminou. Juíza, saída, rúbrica. Não se acentua, é rúbrica. Polio, sim. Tatu não tem acento? Grajaú tem. Mas veja bem, grajaú é a segunda vogal do hiato. E tatu não é a segunda vogal do hiato. É oxítono em U. Só acentua A e O em ENS. Saíste, juíza, está o correto que é a segunda vogal do hiato. Gabarito, letra D. Temática, econômico, texto e êxodo. Temática, econômico e êxodo por serem proparoxítonas. E texto por ser paroxítona em L. Aqui, o que invalidou a letra E? Pinemático e insólito são proparoxítonas. Gíria, paroxítona em ditongo. E gêmeos não acentua, nem gêmeos, nem nuvens, nem hífens. Por quê? Porque isso aqui é paroxítona terminada em ENS. E já acentuamos as oxítonas em ENS como parabéns, como reféns. Então, não podemos acentuar uma paroxítona com a mesma terminação. É aquela lei da oposição, da analogia e exclusão que falamos em sala de aula, da diferença de oxítonas e paroxítonas. Show de bola? Beleza pura? Vamos lá, então. Questão 3. Aqui é acento diferencial. Bem interessante. E completa corretamente as frases. Quais são? Então, aqui, olha, como é que eu vou acentuar corretamente isso aqui? O verbo ter e vir são especiais. Quando no singular não tem acento e no plural eu coloco o acento. Mas os derivados de ter e vir, conter, convir, manter, intervir, eles têm acento agudo no singular, ele contém, ele intervém, e acento circunflexo no plural, eles contêm, circunflexo, eles intervêm e a pronúncia é a mesma. Então, cada qual faz como melhor lhe convém. Cada qual é singular, né? Então, é acento agudo. Eliminamos A, né? Só A, né? Então, vai. O que contém esses frases? Então, esses frases, o plural, contém alguma coisa. Eles que contêm. Então, é acento circunflexo, né? Então, temos aqui, olha aqui, a letra C tá boa, a letra E também. Nesse momento, os teóricos, eles reveem. Agora não é mais o verbo ter e vir, é o verbo ver. Tem que dobrar o E, que não acentua. Então, eles reveem. A mesma coisa, o verbo prover, também derivado de ver, você dobra o E. É crer, dar, ler e ver. Tem que dobrar, lêem, crêem, dêem, vem. Você dobra o E, mas não acentua mais, tá ok? É o hiato que não é acentuado. Hiato E e O. Vou, não tem mais acento, nem vem. Beleza? Então, aqui, gabarito, só pode ser a letra C, né? Ok? Beleza, pura? Questão 4. É uma questão interessante, olha. No vocábulo ruim, há o hiato. Sim, há hiato e ruim. É facultativo pronunciar suú depois do g na palavra antiguidade, certo? Anote isso aí. Antiguidade ou antiguidade. Assim como líquido e líquido. Beleza? X ou a KS nas palavras tóxico, asfixia e intoxicar. Ah, sim. Ah, só lembrando, tá? Essa aqui é a questão 4, mas é o item 6 do seu material. Beleza? Acompanha aí. São proparoxítonas, caracteres, edito e filantropo. Não são todas paroxítonas. Caracteres, edito, lei e decreto e filantropo. Não tem filantropo. É filantropo e misantropo. Beleza? Então, temos aqui somente 1, 2 e 3 corretas. Gabarito, letra B de buçunda. Show de bola, beleza? Próxima questão, é a questão 10 do seu material. Nossa, a questão 5 aqui. Ele quer saber, né? Uma questão interessante que eu coloquei aqui e ia ter dúvidas com certeza. A palavra que deve ser obrigatoriamente acentuada. Qual é, então? Bom, a gabarita aqui, o gabarito só pode ser a letra D de dado. Biquíni, porque biquíni é a palavra paroxítona terminada em I. Tal como júri e táxi. Tem que acentuar biquíni nesse segundo I aqui, ó. Tá? E as demais, professor? Existe a história, que é acentuada, mas existe o verbo historiar. Ele historia. Se ele escreve história, ele historia. Beleza? Então, dependendo do contexto, você acentua ou não. A mesma coisa, amém, que é uma interjeição. E o verbo amar. Espero que todos vocês se amem sempre. Ok? Existe até, que é uma preposição ou um advérbio, né? E existe o verbo atar. Ate os seus sapatos. Vamos até a churrascaria. Então, dependendo do contexto, você acentua ou não. É a mesma coisa, providência e providencia. Ele nunca providencia nada. A providência divina é certa. Então, o contexto vai determinar. Já biquíni, independente do contexto, sempre será uma palavra acentuada graficamente em português. Beleza? Com isso, nós encerramos a parte de emprego do acento gráfico e vamos para a terceira parte, que é emprego do IFEM. Vamos lá. Acompanhe aqui, hein? Questão 1 do seu material. Então, temos aqui, olha. Eles fez um esforço o quê? Bom, qual é a regra geral do IFEM? Se o segundo elemento começar com H, tem que ter IFEM. Mas tem as exceções, né? No caso de sub-humano, des-humano e in-humano. Sob-humano não entra nessa exceção. Sempre tem que ter o IFEM. Então, aqui, sobre-humano é com o IFEM. E aqui, inter-regional, quando o segundo elemento terminar com uma consoante. E o segundo elemento começar com a mesma consoante. Ou a vogal também, tá? Vogais idênticas, consoantes idênticas, terminando o primeiro. Começando o segundo, tem que ter IFEM. Então, o gabarito só pode ser a letra A. Beleza? Pura? Sob-humano, inter-regional. Lembrou aí do IFEM aí? Pois é, acompanha as regras lá no teu material, sala de aula. Nós vimos isso aí, hein? Questão 2. Substantivos compostos. Não são nem todos substantivos compostos. São palavras simples e compostas aqui. Adequadamente grafados. Quais são aqui, então? Vamos lá, então. Sub-base, tá correto? Está consoante idêntica aqui, olha. Sub-habitação. Sub-habitação, não. Você só vai tirar o H com sub quando for a palavra humano e seus derivados. Humanizado, humanização, humanizar. Então, sub-habitação tem IFEM. Sub-IF-habitação. Porque tem H. Mal-baratar. Tudo junto. Após mal, só haverá IFEM se a palavra seguinte, o elemento seguinte começar com H, com L de mal ou com uma vogal. Mal-educado, por exemplo, tem IFEM. Então, aqui, olha, está certa a letra A, a sub-base, tá? Infrarrenal é tudo junto, porque o segundo elemento aqui é R. Tem que juntar e dobrar o R. Anti-ácido é diferente? Os vogais aqui são diferentes? Junta tudo. Antissala, junta e duplica o S. Então, aqui, né? Está tudo errado. Ultramar, ok. É vogal e consoante, né? Tudo junto. Vice-versa. Após vice, ex e sem. Sempre-IFEM. Além de vice, ex e sem. Também pró, pré, pós, além, aquém e recém. Não tem algum material isso aí, tá? Sub-chefe, tudo junto. Aqui, mal-educado. Beleza. Vogal aqui tem IFEM. Ab-rogar, né? Ab-rogar tem que ter IFEM, porque o ab e o sub pede IFEM quando tiver H, B e R. É a regra. E ex-aluno, ex sempre tem IFEM. Qual a gabarita, então? Só pode ser a letra E. Rodapé, tudo junto, que aqui é vogal e consoante. Ultraliberal, uma vogal, uma consoante, sem CR nem S. E pan-americano, após pan, pan e circo. Haverá IFEM se tiver H, M, N ou qualquer vogal. Pandemia, não tem IFEM. É o mesmo pan de pan-americano, que é em todo. Então, tem vogal aqui, tem que ter o IFEM. Beleza, pura? Próxima questão, a questão 3. É a nossa última de hoje, viu? Estamos terminando. Das palavras seguintes, há uma em que a grafia está errada. Sinália. Então, qual aqui quanto ao IFEM está errado? Girassol, pontapé e paraquedas. Paraquedas perdeu o IFEM, viu? E pontapé se encaixa aí nas palavras que perderam noção de composição. Girassol, apesar de ser uma palavra derivada da nossa flora, também perdeu o IFEM, porque se perdeu a noção de composição, segundo o novo acordo ortográfico. Então, aqui está tudo certo. Ex-presidente, sub-humano, que é a exceção, tanto faz com IFEM ou sem IFEM, mas com H. Se eu colocar o IFEM, tem que ter o H. E além má, o além sempre tem IFEM, tudo certo. Super interessante, ok? Super amigo, o super tem vogal aqui, olha. Interescolar, tudo sem IFEM, né? É consoante vogal. Joia? Círculo, navegação, olha. Pan e círculo. Se tiver M, N ou vogal. H, M, N, vogal, IFEM. Pan-americano, IFEM. Interestadual, opa, R e vogal. Sem problemas, junta tudo sem IFEM. Agora, super resistente, olha o gabarito aqui, olha. Super resistente, super terminou com o consoante R. E resistente começa com a consoante R. Não são consoantes idênticas? Eu tenho que colocar o IFEM. Não é para dobrar aqui. Eu só dobro quando o primeiro elemento termina com o vogal, e o segundo começa com o R ou S. Aqui, o primeiro elemento é super, terminou com R. E o segundo elemento é resistente, começou com R. Consoante ou vogal idênticas, tem que colocar o IFEM. Super interessante, certinho. E anti-inflamatória, que é o vogal idênticas, também com o IFEM. Então, a única que tem somente uma biografia errada é a letra E. Beleza, pura? Encerramos por aqui a nossa aula, então. Essa foi a aula para a primeira série, referente à nossa PB1. Espero que você tenha entendido o nosso recado, a nossa explanação. Qualquer dúvida, contacte a escola, chame o professor, estamos à disposição. Um forte abraço e até breve.